Música Está começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas com muita alegria em receber você nesse dia lindo e agradável Aonde você estiver, estado que você estiver, o bairro que você estiver, que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia, detique-te a paz desse dia agradável e lindo que ele fez Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas São as perguntas que o Brasil manda para mim aqui, eu tenho 10 perguntas nas minhas mãos Espero que uma delas seja a sua, você que não participou, nunca participou, também pode participar porque o programa é seu Você será sempre o patrimônio da Boas Novas Então para participar comigo e me ajudar aqui nas respostas, convido ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência Silas Cavalcante, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado, sempre um prazer estar aqui Eu gosto muito dessa temática aí, perguntas e respostas Tem hora que vem umas coisas meio bravas, ainda bem que a gente tem o Max aí que está aqui com a gente Que é a coisa que a gente joga para ele Ele estava de esquerda, esquerda É, a nossa esquerda, né? Da esquerda Aí joga para ele aí Ele é bacharel em Teologia, licenciado em História e pós-graduando em Filosofia e Sociologia Max Cassin, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado, Pablo Obrigado a produção que entrou em contato com a gente aí, a todos aqui É um prazer estar aqui, vamos para o bate-papo aí Muito bem, também quero apresentar ele, que é evangelista da Assembleia de Deus em Bangu Ministério de Madureira, bacharel em Teologia Presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu E congregações Jaziel Aguiar, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado, Pablo Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os ouvintes, com todos nós aqui Vamos para mais uma Vamos lá então, primeira perguntinha aqui, você que mandou Vamos lá Olha aí, ó, no carnaval vi algumas igrejas que saíram com blocos Acho isso errado Pois parece que estamos imitando o mundo O que os pastores acham? Existe limite para evangelizar? Vocês acham que é errado eu pegar a igreja, ir para o bloco, pregar o evangelho e cantar? É certo? É pertinente? Pode prejudicar? Qual é a opinião de vocês em relação à igreja pegar o bloco e ir para a rua evangelizar? Pablo, olha só, como é que eu posso dizer? Quando você coloca um bloco na rua no dia de carnaval, falando que você está indo evangelizar Por que isso não é feito em outros dias do ano, fora carnaval? Acho que é uma questão de você, por que fazer isso no carnaval? Ah, porque está todo mundo na rua, não sei o que Aí você vai ver que as pessoas falam Não, mas nós ganhamos, pô, 700 almas para Jesus 500 almas para Jesus no dia Mas quando você vai fazer o censo Não tem ninguém na presença de Deus Ninguém foi naquele momento, foi naquela hora Tipo assim, eu acho que é Não vou falar que é errado Mas eu acho que é meio assim, complicado Porque você pode, de repente, ao invés de ajudar alguns Jogar outros Porque você vai, monta um bloco Chama pessoas que, de repente, têm aquela fraqueza Porque ninguém é igual Eu posso ir para bloco, tranquilo Não vou sambar, não vou cair na gandaia, não vou me perder Mas tem gente que viveu no samba Então eu acho meio complicado Não vou falar assim, ah, eu acho errado Não, porque está indo para pregar Está indo para evangelizar Mas eu acho que é muito, muito complexo o assunto Eu estava vendo uma entrevista do Neguinho da Beija-Flor E o Neguinho da Beija-Flor, ele estava, assim, surpreso Que várias vezes ele encontrava amigos dele sambistas, né E ele chegava, e aí, irmão, tal E o cara, pô, e aí, subiu do samba, irmão O que é que houve? Estou te vendo uma rama na roda, tal E falou, rapaz, agora eu sou de Jesus Meu coração é de Jesus E eu deixei, não quero mais esse ambiente, não serve para mim E aí ele, falando ali, disse Pô, mas o cara era espírito, o cara era cachaceiro, agora é crente E ele começou a falar que ele falou Daqui a pouco vai ser eu Porque eu estou vendo que o pessoal está indo E não fica surpreso se o Neguinho da Beija-Flor Daqui a pouco está aí com Jesus Ele nunca citou o termo evangélico Ele disse, pô, Jesus no coração E aí a gente vê aí um contraponto Enquanto os sambistas estão saindo do samba Alguns evangélicos estão querendo ir para o samba Eu vi também a Fernanda Abru em cima de um trilhétrico E ela falou que cada povo vai chegar lá no dia Cantando a música regional, a música cultural Sambando Então como nós somos Como se todo carioca fosse sambista Achar também que toda pessoa afrodescendente tem que ser sambista E não é esse caso Então eu penso que, estrategicamente, foi aquilo que o Max falou Às vezes por um emocionalismo 500 pessoas se converteram Mas será que se converteram? Conversão é discipulado Isso aí A pessoa aceitou Jesus Cristo? Tudo bem, é o primeiro passo Mas aí tem todo um procedimento Quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai acompanhar? Elas são direcionadas para qual igreja? Então acho que tem muito oba-oba E efetivamente não vejo um resultado legal Mas errado não é? Olha, é errado É pecado Eu não vejo como é errado Eu vejo como uma estratégia Mas que a eficácia do evangelismo pode não ser tão... Não acho muito justificada não Eu acho que, só para concluir Eu penso que as pessoas às vezes ficam arrumando justificativa Para continuar fazendo coisas que faziam no mundo Associada a um pseudo evangelismo Porque às vezes vem pastores aqui que dizem que dá frutos Muitas pessoas que vêm aqui, pastores que têm igreja grande Já falaram, nós fizemos, nós fazemos Porque fazem, Paulo Porque quem faz não vai falar que dá errado Eu não vou vender um peixe podre Vou organizar a igreja toda Para depois que tudo é feito Eu vou chegar para a igreja e a gente vai falar assim Gente, foi um fiasco Não, foi uma maravilha Mas vai mesmo no meio do povo Fala assim Você aceitou Jesus aonde? Como é que foi? Qual foi o bloco que você estava aqui? Você ouviu lá? Qual era o enredo no dia? É, qual era o enredo? Se você achar, Paulo É tipo assim Conforme nós estamos dizendo aqui Não é errado É pegado? Não Está indo com um bom propósito E creio que tem pessoas que estão vindo com o coração aberto Mas eu acho que é uma questão muito perigosa Porque você pode estar levando alguém no meio daquele bloco ali Que está crente, crente, que é convertido E aquela velha história Me segura Jesus Bate o pezinho, me segura Jesus Daqui a pouco está mesmo, na gandaia mesmo Como se nunca estivesse Aí eu prefiro que a pessoa Que se diz cristão Vá mesmo No bloco Ó, estou aqui mesmo No bloco mesmo Estou aqui Do que ficar falando em nome de Jesus Eu sâmbulo E aí, Jaziel Você é tradicional? É mais flexível? Como é que você vê? A sembléia de Deus Inclusive, eu participei de um programa aqui Com um pastor que fazia, né? Não sei se você lembra, mas a igreja dele fazia E ele defendeu veementemente Que era, dava frutos E na ocasião eu fui contra E continuo sendo contra A minha pergunta é a seguinte Você convoca na igreja hoje Um grupo para fazer um bloco no carnaval Ó, nós vamos evangelizar no carnaval Vão aparecer lá 200 pessoas Ok? Fora do carnaval Num domingo normal Se você chamar essa galera Falar assim Pessoal, a gente vai sair na rua Entregando folheto Vamos com a nossa banda Um carro de som A pergunta é Vão os 200? Não vão Com certeza não vão Segundo, é perigoso Porque Um exemplo, né? Lá na igreja a gente tem uma equipe de evangelismo Que ela sai Ontem à noite Acabou o culto Eles saem para evangelizar No calçadão de Bangu Vai fazer ação social Eles fazem cursos Eles são preparados para isso Se fosse essa turma Sair para evangelizar Ok, até Eu poderia pensar no assunto Para concordar Agora, quando fossem Eles iriam convidar E aí um cara que de repente Ele ainda não está ali firmado Ele vai querer ir junto Ninguém vai poder falar para ele Não, você não pode Anunciar o evangelho Ele vai querer ir junto Não, eu vou também Poxa, que legal E aí, como o Max falou De repente ele é um cara Que não samba Ele não tem raízes no samba Aquilo ali não Vai ter cerveja vendendo perto dele Ele também não Aquilo não mexe com ele Mas vão ter mulheres sem minuas Perto dele Será que aquilo não vai De alguma forma perturbar? É óbvio que vai Então eu acho muito perigoso Eu nunca faria isso Eu nunca levaria um grupo Para fazer bloco De carnaval Sob pretexto nenhum Eu acho importante O evangelismo Dentro desse contexto De carnaval Como o evangelista falou É com uma estratégia Mais de aproximação Do que criar Toda uma metáfora Criar Inclusive esses blocos Tem até enredo Eles criam enredo Tem mestre de sala É, poxa Tem enredo Cada ano tem um enredo Tem mestre de sala Porta bandeira Tudo isso E na verdade é um rouba-ouba Acho muito mais efetivo Você levar De repente 200 pessoas Com uma camisa E essas pessoas Individualmente abordar Pessoas que estão ali Às vezes precisando De uma palavra De um abraço E aí fazer um evangelismo De relacionamento De aproximação E não chegar E criar toda uma estrutura Para poder chamar atenção E aí entrar Num mesmo perfil Que não vai resultar em nada E como muito bem colocado Pode prejudicar Aquele que talvez Acabou de sair Daquele ambiente Contaminado Que ele talvez Não consiga ainda Se relacionar A Bíblia diz Que aquilo que Nos aproxima do pecado A gente tem que fugir E aí a pessoa Acaba voltando Aquelas velhas práticas Tá aí a resposta Então dos pastores Não é pecado Mas Os pastores acreditam Que não é um evento Assim com grande colheita Não é muito pertinente Você evangelizar nessa época Tá aí Você Pega essa resposta aí Cada um faz a sua conclusão É a mesma coisa Para falar o seguinte Beber é pecado? Não Mas por que a gente Não pode falar Para o brasileiro Que beber não é pecado Porque senão O cara não consegue ser Oito Não consegue ser o equilíbrio O cara é oito É oitenta Se você chegar na igreja E falar assim Beber não é pecado Então O cara não quer beber O cara não quer beber Algo Para tipo Só Beber ali e acabou O cara quer beber Para ficar doidão A mesma coisa Você vai falar para o cara Que você vai ler Para o carnaval Para evangelizar O cara que não está Acostumado com isso O cara que já Tem essa coisa de samba Não adianta Eu trabalhei no meio de samba Eu sei o que é isso Quem é do samba Mesmo não adianta Vai ouvir o batuque Não sei onde Ele vai se requebrar Até o chão E tem gente que eu conheço Que fala assim Eu não vou São até de igrejas Que tem esse evento E falam Eu não vou Porque se eu for Eu fico Talvez já Zé falou Que Jesus não ia estar No carnaval Ia estar no retiro Esse pastor Ele perguntou Se Jesus Até é bom trazer Isso aqui de volta Ele perguntou Se Jesus Eu falei que fazia o retiro No carnaval Mas se Jesus Estivesse aqui hoje No carnaval Ele estaria no bloco Evangelizando Ou no retiro Eu tenho certeza Que no retiro Porque no retiro A gente está tratando De vidas Está tratando De almas Então Eu acredito O que Jesus fala Para não jogar Pérolas aos porcos Também A gente está Em outra proposta Não está nem aí Para Jesus Quer curtir Beber Fumar Uma vez eu coloquei No Facebook o seguinte Imagina você Festa de Baco Que era da mesma época De Jesus Ali a cultura greco-romana Festa de Baco De Dionísio Que era a festa do vinho Era como se fosse um carnaval Pô Vem Apóstolo Paulo Com cartaz O Pedro Com um bando ali na cabeça E pô Um bloco na rua No meio do povo lá Pulando E salteando lá Acho que cada hora Para cada hora Tem o seu momento Para cada coisa Eu ouvi um pastor Até esse ano mesmo Estava falando Nós fomos lá Para o recreio Andaram no recreio Na barra aqui Com o bloco da igreja Ele falou Nossa pretensão Era mostrar para as pessoas Que nós também somos alegres Felizes A gente canta Andam no meio deles Andam no meio deles Não precisa Não precisa botar um bloco Conforme o senhor falou Bota a camisa Entra no meio deles E mostra para eles Que a gente Do normal A gente consegue Ser feliz A gente precisa Ter todos os subterfúgios Iguais Para querer Mostrar que somos felizes Olha essa perguntinha Aqui também Pode ser um pouco Cabulosa Vamos ver se vocês Me ajudam a responder Eu vivo com meu primo Há cinco anos Somos casados E ele quer separar Porque o pastor Falou que é pecado Porém Eu não quero separar O que deu fazer Olha aí O irmão que está querendo Uma orientação pastoral Nesse momento Como é que a gente orienta E aconselha Essa irmã Que está casada Há cinco anos Com o primo O pastor mandou separar Mas ela não quer separar O que ela faz? Separa ou não separa? Não Não separa Não separa Até geneticamente Hoje em dia Por todo esse Crescimento Populacional No passado Realmente Tinha uma questão Do sangue Que estava com alguns problemas Mas eu tenho Primos que são casados Primos de primeiro grau Que são casados E nunca deu problema nenhum Se eu não me engano Acho que tem na história da Bíblia Foi Tamar Tamar Que ela foi e casou Com o sogro dela Porque ela queria Dar E ali Ela foi lá E lutou E brigou E também é colocado Como incesto Porque ela casou Com o sogro Eu acho que Essas convenções Que as pessoas colocam Ah, não pode casar Porque é incesto Eu não vejo primo Nesse contexto aí São pessoas Por exemplo Tem um primo Que foi criado lá no Nordeste Outro que foi criado no Rio de Janeiro Agora Se são pessoas que foram ali No mesmo ambiente São desde pequeno Nesse contexto Eles se relacionam normalmente São pessoas que estão ali O dia a dia Acaba despertando um no outro Um amor Um carinho Quem é que Eu já amorei prima Não sei se os pastores aqui Já namoraram prima Acho que todo mundo já pegou uma prima Quem é que nunca namorou uma prima A primeira namorada normalmente É aquela que a gente está ali E alguns vão em casa Eu não vejo particularmente Como um pecado não Aí o pastor também se meter na vida As escolhas são pessoais O fórum é íntimo É individual Assim É estranho, né Assim Eu vou perguntar para o pastor Se eu estou amando Uma pessoa que não é pecado O que você acha, Jaziel? Você pensa ao contrário? Eu acho que quando o pastor Tem essa posição, cara De falar Casa Separa Ele Traz para si Uma responsabilidade De arcar com uma série De outras consequências A Bíblia não nos dá base Para isso Para proibir o casamento Entre dois primos A gente nem sabe Se é de primeiro Ou de segundo grau Se existe amor Os dois são servos do Senhor Constituíram uma família Qual é o argumento Para ele separar Ele não existe isso E aí, Max? Sem Sem problema Para mim Se amam São felizes São fiéis um ao outro Tá bom Isso aí Pronto, olha aí Segue a orientação Do seu coração E viva a sua vida Em paz Em felicidade Sem neurose Sem crise Sem culpa Porque Deus não está Te culpando disso Se geneticamente A genética Não desaprova No passado Dava alguns probleminhas Hoje não dá mais Não dá problema Então, talvez seria isso A orientação do pastor Problema de De repente ter problemas futuros No nascimento do filho Mas se não tem esse problema Se vocês se amam Não tem nenhum problema Você continuar o seu casamento Muito bem Vamos para um break O rápido intervalo Tem três blocos pela frente Não saia não Tem perguntinhas Para te responder Não tem nada A gente vai voltar Já já Estamos de volta Segundo bloco Doutrinados na geral Respondendo todas as perguntas Que você manda para a gente aqui Matamos no peito Respondendo para você Dez perguntas Com o auxílio dos pastores Lembrando você Que nunca participou Pode participar Você que está ligando a televisão Agora Vai passar aqui o telefone Debaixo da sua telinha Então manda para mim Manda para mim uma pergunta Sugere temas Pode mandar vídeo Para que a gente possa comentar Aqui também Visita a nossa página No Facebook Instagram Canal no Youtube Esse programa vai para lá Você bota BN Play Quem não tiver Na sua casa Oi TV Quem não tiver Digital Ou NET Em que estado você estiver Se você não tiver na televisão Você pode ver pelo Youtube BN Play Ao vivo 24 horas Muito importante Sua participação Você pode ser um semeador Também Vai passar a gente Se encontra aí Lança uma semente de amor Para que a gente possa Manter esse programa Até a volta De Cristo Deus abençoe sua vida Preservando a sua fé Esse programa É um programa que exalta A palavra de Deus Coloca Jesus Como centro Para que a Ele Somente a Ele A glória A honra O poder E as ações De graças Vamos lá Pastores Terceira perguntinha Aqui Eu congrego Em uma igreja Que os pastores Dão a santa ceia Para qualquer um Seja crente Não crente Isso pode Ser certo Isso é correto Está aí a perguntinha Da nossa querida irmã Ou irmão Quer saber Se qualquer um Que entrar ali Pode comer a ceia É Pablo Quando você Faz as coisas Sem nenhum tipo De ordem Sem nenhum tipo De regra Vira uma bagunça Total Pode se questionar Porque isso é uma Doutrina da igreja De cada denominação Pode se questionar Se é certo Se não é Se é bíblico Se não é Beleza Vale a pena Vale o debate Agora Vendo pelo lado Doutrinário Da igreja Organizacional Eu acho que Se você Libera tudo Faz tudo De qualquer maneira Você não vai ter nunca Uma igreja saudável Existe a doutrina Para que ela seja Cumprida Na maioria Das igrejas A ceia Que a bíblia Nem trata como Santa a ceia Fala a ceia do senhor É para aqueles Que estão em comunhão Com a igreja Aqueles que São batizados Ali naquela Denominação E daí sim Daí para frente É uma avaliação Pessoal Se a pessoa Ela não se acha Em condições De tomar a ceia Naquele momento Ela não toma Ou ela pede perdão Antes E participa Do pão e do cálice Agora Distribuir Como se fosse Um alimento Qualquer Eu acho Eu acho que Perde o sentido De ceia Do senhor Perde o sentido De ser algo Especial Dentro da nossa liturgia Eu não concordo Não Primeiro que Paulo em 1 Coríntios 11 Ele dá todo o aspecto Daquele que vai participar Da ceia Ele fala que Aquele que come e bebe Indignamente come e bebe Para a sua própria Condenação Primeiro que ele faz Um contraponto Que o povo de Coríntios Quando ia participar Da ceia Ali Do senhor No caso Era uma baderna Era uma bagunça Então ele traz toda Uma doutrinação Ele traz toda Uma orientação De como deveria ser Porque antes Tinha aqueles que eram ricos Levavam muita comida Os que eram pobres Não tinham que comer Ficar vendo os ricos comerem E um ficava ali Humilhando o outro Então não tinha nada Que mostrasse a presença Do senhor Jesus Algumas igrejas Como a Universal Vamos falar o nome Universal A pessoa chega lá e ceia Dia da ceia lá ele vai Não importa se ele é adulto Se ele é o pecado Que ele tem Só que não é isso Que a Bíblia ensina A Bíblia diz que a pessoa Tem que estar em comunhão Não é uma comunhão Denominacional Mas é uma comunhão Com o corpo de Cristo É uma comunhão mística E aquele que come e bebe Não discernindo Não tendo a visão Do que representa aquilo ali Que é um memorial E um memorial tem que ter respeito Lembrando a morte de Cristo Ele deixou esse memorial para nós E a pessoa bebe E come aquilo ali Como se estivesse comendo Uma coxinha na cantina Da igreja Ou na rodoviária Está errado Não se deve dar ceia A quem não está na comunhão Não na comunhão Denominacional Mas na comunhão Do corpo de Cristo Não é querendo aqui Colocar a denominação acima Mas tem E aquilo que o pastor falou Existe igreja que tem As suas doutrinas Tem os seus estatutos Seus regimentos E devem ser respeitados Como tal Tomar ceia de qualquer maneira Implica trazer Uma dificuldade Para a vida da pessoa É Pablo Concordo com Silas Concordo com Gisele Porque a questão é a seguinte O que as pessoas Estão falando hoje em dia Para querer respaldar isso Que a Bíblia Em nenhum momento Nenhum fala Que você tem que ser batizado Para você participar Da Santa Ceia Só que ora Tem coisa que é pedagógica Na Bíblia A Bíblia não vai estar Escrito lá Você tem que ser batizado Nas águas Para você participar Da ceia O pensamento é simples Primeiro Jesus Ele é batizado Nas águas Depois ele estabelece A ceia Então é um pensamento lógico Paulo não vai ficar Gastando todas as cartas Dele falando a mesma coisa O povo já sabia disso Por que? A gente precisa fazer o que? Uma confissão pública Significa que você Tenha comunhão agora A partir daquele momento Com o corpo de Cristo A confissão pública ali Não é a questão Você chegar lá na igreja Levantar a mão Aceitar a Jesus Não É o batismo nas águas Tanto é que Isso é ensinado Doutrinariamente Que é aquilo ali Que simboliza O sepultamento do velho homem Para o surgimento Do novo homem Então a partir daquele momento Você é um novo homem Então você agora Tem agora uma comunhão Com o corpo de Cristo E a partir do momento Conforme foi muito bem Dito aqui pelo Silas A partir do momento Que eu tenho essa comunhão Com o corpo de Cristo Eu posso então Participar da ceia Porque não adianta Eu participar da ceia Se eu não tenho a comunhão Porque o simbolismo É aí que está o problema O problema maior Que o povo não consegue entender Que a santa ceia É o simbolismo da comunhão Eu tenho comunhão Com meu irmão E eu tenho comunhão Com Cristo Somos um corpo Não adianta Eu querer pegar um galho E botar no meu braço E falar assim Esse galho aqui Faz parte do corpo Não tem vida Não tem como Não vai enxertar Não vai dar Agora se eu pegar um galho E botar ele numa outra árvore Pode dar enxerto Agora se a gente Queria critério Mas o próprio Cristo Não criou Você vê que o Judas Boa ceia O Judas que o traiu O Pedro que o negou O Tomé que duvidou A galera toda Mas isso foi antes Não Mas todos eles Aí é que está A gente tem que prestar atenção nisso Porque todos eles Já eram batizados nas águas Porque se não fosse assim A própria Bíblia Não ia dizer Que eram os apóstolos Que batizavam Como é que eu vou batizar alguém Se eu nunca fui batizado Só posso fazer algo Que eu tenho autoridade Para fazer Então se eu fui batizado Não tem lá Explicitamente lá Quando foi que cada um Foi batizado Só tem quem Jesus A própria Bíblia vai dizer Que os discípulos de Jesus Que batizavam as pessoas Que estavam falando lá Levantaram as questões lá Teológicas lá Para os fariseus Não é a questão de ter O homem agora Está botando o critério Não Se a gente for pegar Pela patrística A gente vai ver Que todos eles Já faziam isso É porque a gente não gosta A gente quer ter número A gente não quer ter alma A gente quer ter número A gente quer ter Uma igreja lotada A gente não quer ter Uma igreja saudável Se o povo começasse A prestar mais atenção Em alma Teríamos hoje Uma igreja mais saudável De repente Num número menor Porém mais saudável Porque o batismo Naquela época Ele era imediato A pessoa confessava Jesus Cristo E já era batizado E o povo do Oriente A confissão na época Não era que nem A confissão de hoje Levantavam essa E o povo do Oriente É aquilo Aceitou aquilo ali É até a morte A confissão É você correr risco De morte Porque se você Isso aí Eu confesso Jesus como Cristo Senhor e Salvador Você está disposto A morrer Porque havia perseguição Então quem falava Que era de Jesus Era perseguir A confissão ali Era comprometer a vida Sim Com a morte Até você Está preparado Para morrer E o Paulo também Está falando Da questão Da racionalidade Daquele evento De entender Por que aquele evento Uma pessoa Tomar um caso Beber um Comer um pão E ela não ter A compreensão Daquele ato É inútil E está realmente errado Discernir o corpo Discernir Então Ninguém é digno É discernimento É uma compreensão Tomar para a própria indignação Quem come para a própria indignação Que não discerne o corpo Como não discerne o corpo Como não havia acepção De pessoas ali Por isso Egoísmo Acepção Não havia repartição O Paulo diz A consequência disso Por isso que há Entre vós Muitos fracos E doentes E muitos que dormem Por que Hoje em dia A gente vive Esse momento Na igreja evangélica A pessoa Que participou Do batismo Que foi batizada Ela foi discipulada Então ela aprendeu Sobre O que é A Santa Ceia O que significa Suposto que ela foi Discipulada Então ela já tem O discernimento Agora que chegou ali Ontem Ela não discerne Voltando a falar Sobre a ceia do Senhor A última ceia A negação de Pedro E a traição de Judas Ela foi depois Dessa ceia Não foi antes Então até então Eles estavam Vamos colocar aqui Que eles estavam Em comunhão Com Cristo Eles andavam com Cristo Foram batizados Depois teve o tropeço De cada um É porque em João Capítulo 6 Jesus fala assim Aquele que não comi Da minha carne Não beber do meu sangue Não tem parte para comigo Muitos levam esse contexto Para a Santa Ceia E não tem nada a ver Com Santa Ceia O que Jesus está querendo Dizer ali É com concordância Daquilo que ele estava Ensinando Que ele era o filho de Deus Tanto que ele faz Uma analogia Entre o pão Que eles comeram E morreram E ele diz Eu sou o pão vivo Quem comer desse pão Não vai morrer Ele estava fazendo Um contraponto Entre a lei E a graça Que ele estava trazendo E os judeus falam Pô calma aí Antropofagia Vou comer carne humana Foram embora Aí tem muita gente Que bota assim Quem comer a ceia do Senhor Ou não comer a ceia Aí coloca que a ceia é salva Ceia não salva E ceia não é para É para aquela Ah, mas o Pedro Negou Judas era traidor E aí Mas na ceia não é As pessoas que passam Da ceia Continuam no pecado Não na prática A diferença é que agora Assumiu publicamente O problema com Cristo Tem uma consciência O que é que aquele momento ali Ou pelo menos supõe Que ele tem uma consciência E que não é a pessoa Que estava tipo assim Santo dos santos É É um pecador Porém que tenta correr Atrás da santidade E tem gente que faz assim Que vê Pô pastor Estava vindo para a igreja Para tomar a ceia Deu uma topada Sem querer sair um palavrão Eu vou poder participar da ceia Porque se eu participar Eu vou participar indignamente Irmão, preste atenção querido Você pode subir um monte Descer um monte Orar, jejuar, vestir burca Você nunca vai se tornar digno Não é você que se dignifica É Cristo que dignifica Então todos que participamos da ceia Participamos por misericórdia E por graça Não somos merecedores Mas claro Nós temos que ter discernimento Respeito, reverência Todo aquele ato Mas acharmos que nós estamos 100% santos 100% integral na santidade Nunca Até porque Quando o cara se achar Muito justificado Esse não pode tomar ceia Porque esse não discerniu o corpo Porque Jesus Porque o mais importante Não é o símbolo É o que está por trás do símbolo O que está por trás do símbolo Que Jesus Ele foi para a cruz Morreu partindo Ele como um pão Sendo redenção para o outro Sendo Partindo a própria vida para o outro Então quando você Entende que você é salvo por si só É justificado por si só Você tira os méritos de Cristo Não discerniu o corpo Não discerniu a cruz O ato sacrificial É Que ele morreu Então Exato Eu tomo porque eu sou um pecador Não vivo na prática do pecado Como o Silas falou Mas que Não tenho prazer no pecado Isso que é importante O cara entender Discernir o corpo é isso Você entender que você toma Porque você é um pecador E precisa de Cristo E você discerniu Que o sacrifício de Cristo Foi para a redenção Da sua própria vida E uma das coisas mais lindas Que eu acho desse texto É que o texto diz assim E Jesus na noite que foi traído Tomou pão Tendo dado graça Partiu Jesus ele Mesmo sendo Sabendo que estava sendo traído Não foi a noite que ele foi homenageado Foi a noite que ele foi traído Ele foi até o final Foi fiel até a morte E homenageou o traidor E homenageou o traidor Então Eu acho que Esse texto de Paulo É mais para nós Refletirmos sobre nós Nesse contexto E a ceia não salva A ceia não salva Só que tem pessoas Que colocam a ceia Batismo Como princípio de salvação E não salva Então quer tomar A ceia dignamente Seja pão para o faminto Seja redenção para o necessitado Se parta Se distribua Compartilha aquilo que você tem para o outro Porque também as pessoas Acham que a ceia tem um fim em si mesmo Ela só ceia Se tu comer um pedacinho de pãozinho Ali E aquele suquinho de uva Não adianta o ceia se não ama Ceiei Não Você não ceia nisso É um símbolo É uma memória Para você analisar Se você está vivendo A eucaristia A ações de graças A comunhão do corpo de Cristo E a ceia naquela época Não era como nós fazemos O pessoal comia com vontade Era comida mesmo E bebia era coisa fraca O bêbado ali O Paulo falou Vocês estão empregados O pessoal levava o galão de vinho lá Bebia Ficava chapado E aí era doideira No seminário Quiseram fazer lá Reproduzir uma ceia E aí um pastor falou Não Se vamos reproduzir Vamos reproduzir Fielmente Traz um cabrito Um guisado Um carneiro Isso Um guisado Os pães sírios Enfim Vamos fazer direito E aquele vinho Aí tem aquela pergunta Aí vai uma aqui É alcoólico ou não é alcoólico? Deixava doidão? Não deixava doidão? Chapadão? Como é que era? O Paulo falava Que o povo ficava bêbado Sem álcool não era Tinha algum Embriaguejo com vinho Então o vinho embriagava Se ele já fala que não embriaga Automatico falou que embriaga Entendeu? Então tipo assim Porque aí tem toda a composição química Toda coisa que acontece Num vinho Que depois acaba se tornando Ou um vinho muito amargo Ou um vinho que realmente Deixa o cara Porque a igreja redimiu o vinho A igreja tirou É porque na verdade Era o seguinte, Pablo Por que até hoje A cerveja é vista com maus olhos E o vinho nem tanto? Por que? A cerveja na verdade É a cerveja romana Era o suco que os romanos usavam E os romanos não eram Muito adeptos ao vinho Então os romanos tomavam o que? Cerveja A cerveja romana Justamente porque Longas travessias Desertos Aquela coisa Longas viagens A água não é como a água Que a gente tem nos dias de hoje O povo judeu Já era mais cultural Já da questão do vinho Então eles bebiam vinho Então tipo Se você quer ser contra o império Não beba cerveja Beba vinho Então é por isso Que a cultura judaica Adere mais ao vinho Não à cerveja E também A consequência também Da bebida Da embriaguez Sim A partir do momento Que alguém bebe Para querer ficar Embriagado De duas uma Ele está querendo uma fuga Da realidade dele Ou então ele vai entrar Numa situação Que pode criar uma dependência Química nele E ele se perder Estava vendo esses dias Um comentário sobre A bebida E a consequência ruim Da embriaguez Numa sociedade Eles estavam falando Sobre isso Eu achei interessante Como que a sociedade Foi prejudicada Por um povo Alcoólatra Uma coisa é o cara Tomar equilibradamente Socialmente Outra coisa é o cara Viver Por exemplo Se você for para Europa Você vai chegar lá Os caras vão beber Vinho na sua frente Vão beber cerveja Na sua frente Mas os caras não vão Comprar uma caixa de cerveja Os caras vão comprar Um copo de cerveja Vão beber um copo de cerveja Acabou Vão tomar um cálice de vinho Um cálice de vinho Acabou Os caras não vão se reunir Para ficar lá bebendo Bebendo Até ver quem é Que bebe má Coisa de brasileiro Isso é cultura nossa A gente não consegue Ser um povo equilibrado Prova disso é no trânsito Bate no outro Você sai para pedir desculpas Porque você quer brigar Então tipo assim A gente pode puxar aqui Outras milhões de coisas Você vai ver que não dá certo aqui Então o que as pessoas Às vezes preferem fazer Por medo de atrapalhar A vida da pessoa Ao invés de chegar Para a pessoa Explicar para ela Minuciosamente Prefere falar o que? Não beba Ah por quê? Porque é pecado Porque educado trabalha As pessoas não querem educar Vamos para o break Precisamos ir para o intervalinho Mas ainda tem muitas perguntinhas Aqui na minha mão Não sairão Não tem nada Os volta já Já Com muita alegria Estamos de volta aqui Na antena do Sinai Geral Respondendo todas as perguntas Que o Brasil manda para a gente Aqui são dez hoje Nas minhas mãos Vamos então para a quarta Perguntinha Olha aí pastores A minha cidade A igreja católica Faz procissão E fazem uma festa grande Com vários pratos típicos É pecado eu comerem Desses pratos Que são oferecidos A santa Olha aí Tu comeria Se tivesse um prato aí Amarrado Todo ali Bonitinho Com a cara da santa Ali tu comeria Aqui é merce Rapaz Eu comeria e como Sem problema nenhum A igreja católica Ela faz festa Chega lá E vê se tem aquele Sarsuchão lá Aqueles Uns pratos Tem mocotó Tem supa de ervilha Mas quem disse Que é oferecido a santa Isso aí Quem disse É uma festa Que eles fazem A coxinha de galinha Da cantina Também é oferecida Ao Espírito Santo A gente ora Consagra O bolinho de empim Da cantina Claro que não Ali é uma festa Uma cultura E você participa Então você também Não vai pra shopping Porque às vezes O dono da lanchonete Do shopping Pode ser espírita Ou você não entra Também num supermercado Que tem uma imagem Então você vai entrar Numa paranoia Não vai botar roupa E tal E aí você tem que ir Pro monte Ficar lá em cima do monte Virar um eremita E achar que O pecado não te alcançar Mas o pecado Tá aqui dentro de nós Como é que o cara Vai fugir do pecado Eu comeria E não tem nada a ver Outro contexto É a questão Da festa De Corme Damião Já é um outro contexto A quemerce As festas Que a igreja católica Fazem É pra arrecadar Fundos pra igreja E eles ali Fazem comidas Conforme a cidade Comidas típicas Não vejo problema Nenhum quanto a isso Eu comeria E como sem problema nenhum Tem duas coisas distintas Eu não consegui discernir Se a pessoa Ela afirmou Que era oferecida A santa Ou se ela perguntou Ela teve a presunção De que era oferecida Se fosse uma festa De uma santa E como ela falou Aquelas comidas ali Oferecidas Essa santa Eu não comeria Não tem necessidade Prefiro me abster Agora Conforme o pastor falou Ah é uma festa Pra angariar fundo Pra reformar a igreja A Kermesse Que tem lá Na minha terra Lá em Minas Eu já participei Já fui lá Meu tio doou Um bezerro Pro bingo Aí o outro Traz um frango assado Um bolo Cidadezinha de interiorzão Mesmo pequenininha Então são as coisas Muito simples Eu fui lá Não tem problema nenhum Agora Se for conforme A Cosme Damião Ou for oferecida A santa A bíblia Ela é muito clara Apagando uma promessa Em cima daquele sacrifício Uma vez me ofereceram Um chocolate de alá Esse chocolate aqui É consagrado alá Então me dá caca Eu vou detonar Esse chocolate agora Tá consagrado a Deus Eu acho que o diabo É Esses frangos de macumba Que tem por aí Tem um pastor amigo Que falou Se tiver um frango de macumba Eu tiver com fome Com a luz de velas Eu não tenho problema Que o diabo Não é dono de aviário Se o passar Tiver 500 reais Lá no despacho Lá consagrado Aconteceu Lá na igreja É igual por exemplo A gente às vezes faz Na nossa igreja Uma festa lá A gente precisa fazer um Construir alguma coisa A gente faz uma festa lá Com comida típica O católico não vem E não é bem vindo Por que eu não posso ir lá Também contribuir Com a igreja dele Aconteceu um caso Lá na igreja E é verdade O rapaz Veio de outro estado Estava sem grana Ele trabalhava No Projac Fazendo figuração Aí dava a caminhada Até o Projac E do pé do Projac Sempre tem vários Despachos ali na parede Tinha um despacho Que todo mês O cara botava 300 reais De moeda de um real E eu acho Que a kitnet dele Que ele pagava Era 400 Era por 350 Pastor Eu tô errado É providência Tá me abençoando Quando quer Usa até o mal Do demônio Do Chucaveira E consagrava a Deus E pagava o aluguel dele Deus usava o diabo Quando a gente era criança O segredo era urinar na mão Pra limpar Não sabia dessa Pra desconsagrar Olha, urina na mão Sente comer bala juquinha Nunca fiquei com velho Urinava na mão Bala juquinha Paçoca de macumba Eu sempre comia Dentro da infância Acho que a maldade Tá na consciência Da pessoa Eu nem sabia Que aquilo era Era consagrado É diabo nenhum Eu me converti Com 20 anos Sempre passava ali Jogava bola Tinha balinha juquinha E paçoca Na praça seca Eu morava na praça seca Com a roubarão Sempre tinha lá A gente pegava As garrafinhas A gente trocava lá No sorvetão Pra pegar um sorvete E comia bala Comia bala Paçoca Eu não virei pai de santo Virei pastor O feitiço Foi contra o feitiço Eu virei a macumba Macumba do diabo Fui contra o projeto Do cara E aí Max O que tu acha? Não, também não tem problema Nenhum não Não vejo nada demais não Acho que a pessoa Acho que De repente você vai lá Come lá E a pessoa tá fazendo Tão bom grado Que vai até te fazer bem O que você vê Comendo num lugar Que você pensa Que é santo E o local E a coisa tá sendo feita Com tanta má vontade Que vai te arrebentar Mas que chega o absurdo Eu falo Pastor Eu fui na casa Daquela senhora Que ela é espírita Mas ela me ofereceu Um café Um bolo de milho Ah pastor Eu não comi não Não comi não Porque Ela olhei aquele bolo Ela poderia botar Alguma coisa naquele bolo Eu falei Minha irmã Mas a Bíblia disse Comer alguma coisa mortífera Me fará dano algum Minha amada Você não comendo Você não mostrou a ela O seu testemunho A sua igualdade Você tá ali Então Jesus Então Jesus não deveria Receber Os olhos A oferta Na casa Na casa Simão Aquela mulher Que tocou em Jesus Jogou olhos sobre ele Beijou Tanto que os fariseus Falam assim Se ele soubesse Quem é essa mulher Ele não deixaria Se ele realmente fosse profeta E Jesus ali já Então claro Aquilo que eu concordo Com o pastor Jaziel Que aquilo que A gente discerne Como uma coisa Tentar Deus Isso aí Não tentarás O Senhor teu Deus Então É uma questão De discernimento E agora eu respeito Se alguém fala Pastor eu vou e não como Amém meu irmão Se você não faz isso Por ser fariseu Você faz por uma consciência sua Amém É por consciência Quem come legume Come legume Quem come carne Deixa isso bem claro Se eu tiver um irmãozinho Que veio do Umbanda Que acredita nessas crenças Que pra ele Aquilo ali era uma verdade No passado E tiver uma uvinha Do satanás ali Eu não vou comer Eu não vou comer Na frente dele Não é nem por mim É por ele Então se eu for comer Eu boto no bolo Depois eu como escondido Mas depois Vai por ele Porque vai despertar A crença antiga Quando o Paulo fala ali Em Coríntios Não sei se é 8 Por ali 1 Coríntios 18 2 Coríntios 18 Que fala sobre comer carne Faz ter irmão pecar Eu não vou comer Porque vai despertar A consciência Da crença antiga dele E vai fazer com que ele me julgue Então eu vou despertar O pecado de julgamento É isso que o Paulo fala Aí ele vai me julgar E julgar é pecado Então para não fazer com que Meu irmão peque Ou seja Para não fazer com que Meu irmão me julgue Eu vou preservar Eu vou santificar ele Não comendo Na frente dele O que ele acredita Que é Até ele Até conduzir Na maturidade Da fé dele Porque é isso que o Paulo fala Eu não vou usar Da minha liberdade Para conduzir O meu irmão Ao pecado Porque a minha liberdade Minha maturidade Não significa que a outra pessoa Também tenha essa maturidade Então eu não posso conduzir ele A minha maturidade Se ele ainda está Em processo de crescimento Então é É a ética do evangelho É essa É o amor ao próximo E a consciência do próximo O grande perigo É você ficar escravo De uma ética infantil Que também tem Senão o cara Usar bermuda é pecado É porque o cara acha Que usar bermuda é pecado Eu não vou usar bermuda Não vai usar gravata Porque gravata foi feita Para homossexual Não vai usar um monte de coisa Vai covar uma piscina Vai para o alto da montanha Vive o eremita Lá em cima lá Vivendo só de vento E de folha Olha aí Mais uma perguntinha Quinta pergunta Uma pessoa possessa Por demônio Pode levitar Ou andar em paredes Como nos filmes Demônios podem se manifestar Em coisas materiais Olha aí Pastor O que vocês acham Levitar Andar em paredes Já tive algumas experiências Já É isso aí Se o demônio quiser fazer O cara desaparecer Aparecer em outro lugar O demônio também faz Ele faz isso A gente Às vezes Só está acostumado Conforme falam Os demônios brasileiros Se a gente for lá Para a África A gente vai ver coisa lá Que a gente nunca mais Deu ouvir Na nossa vida Aqui tem Aqui tem Pouca gente presenciou Eu já presenciei Alguns fatos Já de Tipo Uma bolsa Pegar fogo Do nada Está orando Pela pessoa Aqui A bolsa Do nada Entrar em combustão Quem foi que fez isso? Então tem coisas Que realmente É bem pesado É possível Eu já Sou Eu tentei Tentei o costal Já de nascença Já nasci No meio do fogo Então já vi Muitas coisas Desse tipo De levitar De andar pela parede E tem uma Que eu não Essa eu não vi De fato Mas um amigo meu Que trabalhava comigo Me contou Me contou O que aconteceu Com um parente dele Que entrou Na igreja Numa cadeira De roda Porque ele tinha Tido um derrame Então metade do corpo Tinha ficado Paralisado E o demônio Pegou ele E ele levantou E fazia assim Com a perna Era o demônio Querendo mostrar O poder dele Então isso é Perfeitamente possível E coisas muito além Além do que essas Olha aí Tem mais algumas perguntinhas Vamos passar Tem mais um programa Espero responder todas elas Aí Silas O expulsar demônio Na igreja evangélica Se assemelha Ao exorcismo Da igreja católica? Não Não se assemelha não Porque eu tenho Uma história De uma irmã Está lá na nossa igreja Até hoje Uma Edna Ela foi no exorcista Lá no centro da cidade E ela era Pertensa E quando ela sentou O padre Deixando bem claro Que eu respeito A religiosidade Todo mundo É um fato O padre mandou ela sentar E falou assim Rezou lá Uma ave maria Rezou lá E tal E daqui a pouco Ele deu um soco No peito dela E deu um soco Nas costas dela Que ela quase morreu Que ela quase morreu ali E eu falei Mas nunca vi isso na bíblia Porque o nome de Jesus Não é soco que expulsa Então existe ali Uma concepção diferente Uma liturgia diferente E aí os demônios Se submetem ao nome de Jesus Então o trabalho De libertação Que a igreja evangélica faz A gente nem usa Esse termo exorcizar Claro que está dentro Do mesmo contexto É bem diferente Do trabalho Que os padres exorcistas Existe uma linha de padres Que trabalha Nesse aspecto aí Mas não é Tem toda uma reza Todo um Um ritual O ritual Que se faz E nós No nome de Jesus Meu filho sai agora E vai embora Faz fila Para não fazer bagunça Vai saindo aí Legião Vai saindo todos eles Então é diferente Podemos dizer Bem diferente Eu acho o seguinte É Precisa ver também Se essa é uma regra Se é sempre assim É Eu acho que a grande diferença É essa Que nós expulsamos Em nome de Jesus Enquanto Água benta O católico Ele acredita mais Nos amuletos Agora Não acredito Que seja uma regra Esse negócio do soco Seja um fato isolado E que tem Do lado de cá também Todo mundo já deve Ter ouvido alguém Falar que o pastor Tentou expulsar Dando a bibliada Na cabeça do irmão Tem uns maluco Tem maluco lá E tem maluco cá Tem o que dá tiro Com a bíblia Dá tiro Mas dá tiro de longe Não, mas dá bibliada Não, esse eu nunca vi Não Tem dois De repente o padre Não estava num dia muito bom Estava no TPM De repente ele viu o MMA Um dia antes Assistiu lá o MMA Vamos pro break Tem mais um bloco Aí pela frente Tem três Quatro perguntinhas Vamos lá Fazer um esforço Pra respondê-la Não sai não Antenados Volta já Já Voltamos pro quarto E último bloco Do Antenados Na geral Respondendo aqui As perguntas Que você manda pra gente Obrigado pela sua participação Como sempre Você é o patrimônio Da Boas Novas Um beijo grande Pra você que está sempre aqui Comigo Participando Deus preserve sua fé Sua família Sua casa Seus filhos Seu trabalho Que Deus possa te abençoar Muitíssimo aonde você for Seja sal e luz Viu Seja fiel a esse programa Convide pessoas Pra participar aqui com a gente Amamos a sua vida E oramos pela sua vida também Vamos lá Pastores Gostaria de saber Mais sobre os cinco solas Isso aqui Tem um programa Até nosso No Youtube Sobre os cinco solas De uma hora inteira Mas Resumindo O que significa Cada sola Assim Rapidamente Quais são O nome Vamos lá Você é especializado Na área reformista Pior que essa parte de sola Eu nunca Eu não sou pegado Esses coisas Por assim Aí sigo sola É só a graça É só a fé É só a Cristo Só a Deus A glória Sola a Cristo É só o suficiente Só Cristo o suficiente É a palavra Somente a palavra Que vai te orientar Somente a fé Não é meios Que vai te levar ao céu Então Eu acho que A palavra sola Já deixa bem claro Que é só aquilo Somente Somente E foi gerado ali Para combater Alguns pontos Que a igreja católica Havia gerado Por exemplo A infalibilidade papal O papo é infalível? Não Cristo é infalível A transubstanciação A glória da igreja A glória de Deus O sacramento A indulgência O pagar as indulgências A igreja é mediador Entre Deus e os homens? Não É Cristo O papo é infalível? Não A escritura é infalível Então assim Você Cada ponto do solo É para combater Pontos Da igreja católica Se alguém quiser falar Que tem que ter mais alguma coisa Além de Cristo Mentira Se alguém quiser falar Que tem que ler mais alguma coisa Além da Bíblia Mentira Se alguém quiser falar Que tem que ter mais alguma coisa Além da fé Mentira Então tipo assim É só isso mesmo Não precisa O senhor falou sobre a indulgência Que a salvação é pelas obras A salvação é pela graça Então somente a graça Então cada ponto ali Tem a ver com a reforma protestante Depois a gente pode Deixa eu só voltar A questão do padre exorcista Que teve uma experiência Lá na igreja Isso é sério pessoal Eu estava junto com o presbito E uma menina estava manifestada E uma jovem já Todo o trabalho que ela ia Foi hoje graças a Deus Estar liberta Casada Estou uma benção Fui na casa dela Foi muitos demônios E aí o presbito começou a conversar Com um demônio Ela é manifestada ali Aí tem uma hora O presbito falou assim Ele falava muito rápido Por que você está fazendo Na vida dela Aí o demônio falou assim Eu vou matar essa desgraçada Aí ele perguntou de novo Ele não ouviu direito Aí perguntou Mas o que é que tu vai fazer Aí a menina endemoniada O demônio falou assim Vem cá Tu é surdo meu irmão Meu irmão foi para a minha paz Mas vem cá Tu é surdo E aí eu falei Pô tem demônio Tem demônio engraçadinho Já viu cara Demônio marrento Perguntou se ele era surdo É Tu é surdo Ele perguntou Tu me respeita Tu me respeita Aprendeu com o Whindersson Nunes O demônio é o discípulo de stand-up Ó vamos fazer um bate rápido aqui Porque tem pouco tempo É vi igrejas que passaram a usar máquina de cartão Para recolher dízimo e oferta Isso é correto? Sim ou não? Qual o problema? Não tem problema nenhum Daqui a pouco ninguém mais vai andar com dinheiro É perigoso É desnecessário Qual o problema de você ter o teu cartãozinho lá e passar? É problema nenhum É prático Seguro Seguro, prático É verdade Porque tu anda com dinheiro na rua Mas um bandido te rouba Vai entregar tudo No cartão Qual o problema? Quantas igrejas já foram assaltadas? A minha já Se tivesse recebido as ofertas E o dízimo tudo no cartão Não ia ser Pronto E não é pecado É tranquilo Pode usar Acompanhe os relatores Em que se constitui o discipulado? Pois vejo que em algumas igrejas as pessoas são batizadas Porém não tem uma continuidade no ensino da palavra Pronto Olha aí Como é que é lá Seus que você faz o discipulado? Em que constitui o discipulado? Discipular não é um curso de três semanas com apostila Que muitas igrejas fazem Discipulado ele não acaba nunca Eu estou sendo discipulado até hoje Todos nós estamos sendo discipulados É andar, caminhar, aprender A cada dia Então Algumas igrejas fazem ao contrário Primeiro discipula O cara tem que fazer uma faculdade de teologia Para ser batizado Não, acho que primeiro batiza Foi o que acontecia Foi o que Jesus fez Os apóstolos fizeram E depois discipula Cada igreja tem um modelo de discipulamento Então discipular é ensinar dia a dia E eu acho que o discipulado não pode Não é só o pastor que faz discípulo Pastor Jesus ele tinha os seus discípulos João Batista tinha o dele Depois Jesus ensinou os apóstolos a gerar discípulos A grande comissão é Vão e façam discípulos Então cada crente em Cristo Jesus Pode discipular outro Gerar outra vida Tendo Jesus Cristo Os evangelhos Como modelo Para aquela pessoa E não só um curso Dificilmente Pablo Você vai ter uma igreja que não tenha escola bíblica dominical Essa é um discipulado Se a pessoa não está sendo discipulada Porque ela não está indo É porque não quer também Boa Última perguntinha Se uma pessoa se desvia Na verdade Ela nunca foi convertida Como é que a gente pode entender isso Se ela Se desvia Tem que entender Do que ela está querendo dizer Do se desviar O desviar é o que? Parar de ir para a igreja? O desviar é o que? É largar a fé? É a pessoa surtar? Sei lá Assim As pessoas usam muito esse termo Eu acho que nos últimos dias Está ficando muito difícil Para alguém Que não tem uma boa base Cristã Se manter na igreja Porque os dias Estão sendo muito complicados As situações Estão piorando cada vez mais Mas assim Não creio que a pessoa Nunca foi convertida Eu creio que de repente Por um momento Ela tirou os olhos de Cristo Não dá para julgar Porque cada caso é um caso Às vezes o cara ficou chateado De tudo Apostatou da fé Negou a fé Então cada caso é um caso Então assim Se uma pessoa se desviar Ela na verdade Nunca foi convertida Por exemplo Pedro caminhou com Jesus Três anos caminhando com Jesus Ensinando Curando Fazendo milagre O que você entende disso? O cara é crente Convertido Lá na frente Jesus falou Olha quando tu te converteres de verdade Tu vai com o filho de teus irmãos Aí ele vai o que? Não mas estou contigo Depois ele vai e nega O que é eu negar ali? A atitude o que? De alguém que realmente se desviou Mas depois tem o que? A remissão Pastores Obrigado pela presença de vocês O papo uma benção Como sempre Obrigado Brasil Obrigado você que participa sempre conosco Está aí as perguntinhas aí Onze perguntas hoje Que respondemos Espero que você esteja aí Se sentindo satisfeito com as perguntas Continue mandando as perguntas O programa é seu Hoje o programa termina Amanhã temos mais Mas o teu culto continua na sua casa Então um beijo grande Até a próxima Uhul Tchau 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 Tchau, tchau.